E foi lançado agora à tarde, em Porto Alegre, o Plano Nacional da Cultura Exportadora. A ação é o braço regional de uma medida de estímulo a exportações do governo federal. O lançamento foi feito pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. O Rio Grande do Sul é o quarto estado brasileiro a implementar o Plano Nacional da Cultura Exportadora. Lançado pelo governo federal em junho deste ano, o programa tem como objetivo aumentar o número de empresas especialmente as de pequeno e médio porte que operam no comércio exterior. Nós queremos engajar um número maior de empresas na exportação e para isso precisa dar suporte, treinamento, capacitação, assistência, levar informação às empresas. Quem exporta é competitivo, portanto se um país quiser ser competitivo, ele tem que cada vez mais inserir as empresas nesse processo de exportação. Um comitê gestor formado por empresários, poder público e entidades parceiras vai acompanhar o desenvolvimento do plano no estado. Inicialmente, 500 empresas gaúchas de diferentes segmentos farão parte do programa. Nós realmente podemos não só 500 mais, mas podemos até alcançar mais do que isto. Nós estamos organizando comitivas para ir a feiras em várias partes do mundo e levamos pessoas, acompanhamos, organizamos eventos e tudo, para que, ou visitamos até empresas lá fora, para que as pessoas se entusiasmem e realmente iniciem o sistema de exportação. O Rio Grande do Sul é o terceiro maior estado exportador do país. De janeiro a novembro deste ano, as vendas para o mercado externo totalizaram mais de 17 bilhões de reais. E o principal destino, a China. Entre os itens mais exportados está a carne suína. Esta é a sede administrativa de uma das maiores produtoras de suínos do estado. Com a Batedouro na região noroeste, este ano, o volume de produção da empresa já ultrapassa a 130 mil toneladas. Desde 2014, a gente tem tido uma demanda, um apetite grande pelos importadores para consumir carne suína do Brasil. Combinou principalmente com o câmbio. Realmente, a valorização do dólar e a desvalorização do real provocou uma demanda maior para a carne suína, porque o mercado interno se retraiu e a exportação abraçou essa fatia. Além da carne suína, os principais produtos exportados no Rio Grande do Sul este ano foram a soja e o fumo.